O som dos paredões Ela vai mexer bumbum no movimento e sincronizar Tô trazendo pra tu, solinho do DJ Ela vai mexer bumbum Bumbum, bumbum Desce e vem, delícia no ritmo do bumbum Bumbum, bumbum Desce e vem, delícia no ritmo O som dos paredões Paredão JR de Jardim, bora conhecer o Ju e tamo junto Caminhão JM de Trindade Carreta, moça, frio, jeans Tamo junto Carreta, os gritos, bora cantão e bora no M Bora meu parceiro, levido Fiat da navia, tamo junto a fi O que legal, o que bacana Novinha se garante no sol da safona O que legal, o que bacana Novinha se garante no sol da safona O que legal, o que bacana Novinha se garante no sol da safona O que bacana vem Desce e vem, vem No movimento sincronizado Tô trazendo pra tu Solinho do DJ Ela vai mexer bumbum No movimento sincronizado Tô trazendo pra tu Solinho do DJ Ela vai mexer bumbum Bumbum, bumbum Desce e vem, delícia no ritmo do bumbum Desce e vem, delícia no ritmo do bumbum O som dos paredões Manda a luzão pra equipe Banda o parceiro Genivan Divulgações, tá com nós Paredão do Cimento, tamo junto Joga pra cima, joga pras cabeças A luzão pro paredão Tem pé acessório de Petrolina Tamo junto Goufe Nunes Meu parceiro Gabriel Marcelo Estou novinen Ai, vem